Mas ainda puxando pra isso, já aconteceu uma coisa bizarra. Bizarra comigo, que foi ler morte de alguém no tarô. Uma delícia. Essa é bizarra. Uma vez num trampo, uma senhora, queria que eu lesse pra ela, tá no trabalho... Senhora, quantos anos? Ah, devia ter uns 50, não era, né? Era uma mulher, pô. É que era 55, 56 sofrido, né? Maltratado. É, sofrido, assim. Não usou produto de Jequiti. Jamais, nunca chegou perto. Ivone. Então tinha batido. E aí, lendo pra ela, tal, na hora que eu joguei pra futuro... Na hora que eu joguei pra futuro, não... Você não tinha muita coisa, tá ligado? Parecia um buraco negro. É, eu não lembro exatamente o que que saiu, mas saiu uma coisa que na minha interpretação era tipo assim, não tem muita coisa. A leitura era meio que... É, aí na hora... E eu falei, por quê, né? E aí na hora do conselho, saiu no conselho falando assim, resolve o que você tem pra resolver. E aí eu falei pra ela, pô, resolve o que você tem pra resolver e tal, mas eu não pensei que ia morrer, tá ligado? Sei lá, achei que foi aqui, porque eu tava lendo também, não era o momento, era no trampo, no intervalo, a gente sentou pra fazer isso. Ok. Deu um tempo, ela morreu e eu tinha esquecido que eu tinha feito a leitura. Tipo, sei lá, seis meses, nem isso, ela morreu, eu tinha esquecido da leitura. Um tempo depois, a filha dela vai lá, conversa comigo e aí na conversa eu falei assim, ah, quero te agradecer. Por quê? Achei que minha mãe foi em paz e tal. Falei, ah, que bom, né? Ela é da hora, ela é legal, sinto saudade, né? Ela tava sempre por aqui e pá. Falei assim, ah, mas depois que fez a leitura com você, ela foi resolver coisa da vida. Então ela voltou a falar com o irmão que ela não falava faz um tempo, resolveu umas paradas, pagou uns bagulho no banco. Então quando ela morreu, foi só a gente ir lá, lamentar, enterrar, seguir a vida. Sim. Porque ela tinha feito as pazes com todo mundo. Ninguém tava brigado, tá ligado? E aí eu parei, sentei e falei assim, mano, a leitura. Fui dar uma olhada nas anotações, era numa época que eu tinha anotação de leitura, Agora já não dá tempo, não dá pra fazer mais. E aí quando eu olhei, eu bati o olho e falei, mano, louco. Tava me mostrando e eu às vezes que nem percebi. É, eu não peguei, porque eu tô aqui, né? Tava aqui. Eu não tava no futuro.